Juntos outra vez porque a cena não é só business I said you gotta stay focused, stay focused Damn, nós temos tudo trocado, há que dar valor ou que tem valor Mano o resto é passado, tudo aquilo que eu quero para mim É tudo o que eu peço para vencer, estás à espera do que não vem Do que não duro e do que não compensa Pensa como é bom gozar a vida com quem gostas Sem teres o peso do arrependimento nas costas Não carregues o que te para e consome, a tirar tudo o que te faz enorme Luta, colhe e goza, o resultado das apostas E mesmo que te tirem a força, tu és homem condenado Que não desiste na forca, não existe lá fora Nada que te pises agora, e encara complica, ninguém acredita, bro Então, bora fazer o que te traz o real Deixa a derrota e o que ela traz para quem te quer fazer mal Sai daí, levanta-te, agarra as chaves e concentra-te A vida é louca, ela tenta, deixa o que tu queres, então get it, let's go Hey brother, what you doin'? Time to get up off with that shit, get to it Even when the times are hard, go for it And work for it You gotta stay focused What you gotta do? Focused I said you gotta stay focused So true Stay focused E eu não trocava todo o cash do mundo por um sorriso De quem me ama e me ouve quando eu estou mudo De quem me para quando eu caio De quem me espera quando eu saio Dos momentos que me dão, onde eu percebo De onde venho e venho, estalos e pedo as manos Derrotas e quedas, danos Que eu não mudo os meus valores Prefiro mudar as minhas regras e planos E é por aqueles que eu sei que estou sempre aqui Que me arrependo por perder tempo com quem não gosta de mim Mas eu continuo a ser skill, respeito e humildade Focado na meta, o lema não muda, tudo o que eu sou é verdade E vive a vida sem medo que ela mude Cresce, eu quero cash Sucesso, amor e saúde E quando ninguém quer aquilo que tu dás E nada para der certo daquilo que tu fazes E tu estás com medo que o tempo traz Saber dar dois passos para trás Eu estou contigo nessa luta, acredita que és capaz Hey brother, what you doing? Time to get a ball for that shit, get to it Even when the times are hard, go for it And work for it You gotta stay focused Focus, I said you gotta stay focused Stay focused Dizem que o certo é o certo é o errado é o errado Como nada é claro que o desafio é manter-me focado Na minha música má fé, my brothers, my baby Somos os melhores do mundo até quando eles não querem Cada vez mais farto, cada vez mais eu, cada vez mais concentrado Cada vez mais tu é com certeza, cada vez mais preparado Tô na vida, tô no palco, tô na paz A partir de agora dá valor ao que eu me traz Tudo com preciso para ser feliz, com adeus me chamo nega Take a chance Take a chance T warrant, take a chance Take a chance, to be honest Tra因 a Kunden, let it go Tchau, tchau Tchau, tchau